Jogo de Palavra As entrevistas de Rui Miguel Tovar Olá, muito bem-vindos em mais um Jogo de Palavra Desta vez não é um jogador de futebol, não é um treinador Supostamente é um adepto ferrenho José Minhasas, bem-vindo, muito obrigado Obrigado A minha primeira pergunta tem a ver Quem é que entende mais de futebol, tu ou o Nuno Rogério? É o Nuno, sem dúvida, sem dúvida Não sabia E não há dúvida nenhuma Eu sou do campeonato dos pobres E marginalizados E ele é do campeonato dos grandes Não sabia Dizes isso por conhecimento? Sim, a forma como ele reage aos jogos do campeonato nacional E as vezes que vai ver o futebol Eu já não vou ver o futebol há muito tempo Há alguns anos Lembras-te do último jogo, não? Eu sei que foi o Benfica com quem Com uma equipa do Norte Na Luz? Na Luz, na Luz Mas já foi há uns anos E foi porque para levar Era o meu filho Que ia comigo Arranjei os bilhetes e foi lá Ah, e um tio meu também E fui ver Mas Digamos que Acompanho, vejo de vez em quando Pronto, só sofro porque o meu varzinho está nas ruas da amargura Era isso que eu ia dizer Exato Esse futebol que foste ver à Luz Recentemente Mesmo que tenha sido há uns anos É recente Nada a ver com o futebol que tu conheceste Quando eras nudo Claro, claro Nascheste lá Foste criado Exato E ao futebol Praticamente sempre Era? E ia sozinho? Sim Ia sozinho O meu pai Primeiro O meu pai estava emigrado Durante Meses e meses Vinha de vez em quando A única Era Chegava-se à beira de um homem qualquer E dizia Oh tio, oh tio Leve-me consigo E não sei quanto Epá, nos Jogos dos Grandes era mais chato Quando era o Benfica Isso porque os porteiros Estavam à coca Sim Mas a gente arranjava Sempre forma Epá, de entrar no Estratégia Sim No estádio E que Benfica é que estamos a falar? E já agora que o Varzinho? Estamos a falar do Olha, do Benfica Estamos a falar do E o Zébio Lembras-te ver o Lembro-me o Zébio Várias vezes A jogar Na 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 Póvoa Lembro-me do Varzinho Do Guarda-redes Do Benje Do Quim A defesa O Salvador Sidónio Depois lembro-me Do Varzinho Do Meirim Quando o Varzinho Ficou em sexto lugar Lembro-me De uma das subidas Do Varzinho À primeira divisão O Varzinho Era tudo O Varzinho Era Depois já que havia lá o tal clube De cima Mas Cá no coração E até hoje Continua a ser o Varzinho É espetacular o estado ali ao pé do mar Eu adoro aquilo É um estado muito bonito Não sei o que é que lhe vai acontecer Se o impacto urbanístico não vai fazer com que ele desapareça Mas é pena Sair dali Porque Pá Aquela é um estado mitológico Até não é Claro E eu acho que devia ser Ser mantido Mas De acordo As regras do mercado Isto Quando Quando O clube é pobre Pá E vive numa E tem uma casa boa Para vender Não sei Está refém de outros Não é? Está Está Agora parece que há uma As velhas glórias Algumas velhas glórias Do Varzinho Estão a tentar salvar o clube O que eu claro Pá Saúdo Claro Sim Não sei Eu acho que ali o problema está Pá É que O futebol não pode ser bairrista já Não pode só Viver do bairrismo Tem que ter dinheiro para Para pagar aos jogadores Para comprar jogadores novos Modernizados Quer dizer Sem isso é inútil nós estarmos Claro que é bonito Ser lá o clube do meu coração E tudo isso Mas estar na terceira divisão Não Não Quer dizer Que durante quanto tempo É que nós podemos Manter o bairrismo Vendo o clube A definhar E E até poder vir a desaparecer Como desapareceram outros Outros Sim E tens ao lado O Rioabe Que tem É um exemplo De êxito Sim Tem uma saúde Diferente Sim Há quando o Rioabe Naquela altura Na minha infância Era um daqueles clubes Quase que de bairro Estava lá na terceira divisão Ou não sei o que Ias ver o jogo Esses derbis Não Era quando havia Barzim e Rioabe Pois Mas aí tinha que se ter cuidado Era mesmo Era o pessoal Gostava Pegava-se Pegava-se obrigatoriamente Era esse Era com leixões Às vezes também Era assim um bocado Havia nos atritos Mas com o Rioabe Principalmente Mas o Varzim Cruzava-se pouco Com o Rioabe Porque o Varzim Estava na primeira E o Rioabe Andava cá por baixo Agora o contrário Agora o contrário E quem é o teu ídolo Do Varzim Tinhas alguma figura Assim de especial No Varzim Tinha Pessoas como O Guarda-redes O Benj O Fonseca Também passou Pelo Pelo Varzim É pá Para mim era a equipa Em geral Eras fã do Washington O pai do Bruno Alves O pai do Bruno Alves Ainda o ouvi jogar O próprio Bruno Alves Também jogou No Cresceu No Varzim Tu viste o André A jogar no Varzim Não? O André Não Eu o André Conheço Porque o pai do André Andava no mesmo navio Que o meu pai Ao bacalhau O pai do André Outro que jogou no Porto Também nas Caxinas O Paulinho Santos O Paulinho Santos O Paulinho Santos Ainda é meu parente afastado Por parte do meu pai Ok E o Miades Que jogou no Rio Alves Também Esse também É meu parente afastado Mas eu não Não o conheço pessoalmente Conheço o pai O pai lembro-me Da Da Também era pescador Não? Sim, claro Pois Claro Ali Não havia outra Ali não havia Grandes hipóteses A não ser Pescador Ou Ou Mas devo Devo te dizer Que Pá Eu tenho muito respeito Por exemplo Pelo coentrão Que voltou ao mar É verdade É uma novidade É uma loucura É uma loucura É preciso gostar mesmo muito Da vida de pescador Para fazer o que ele fez Sim Mas Tiro o chapéu Acho que é uma decisão Que Pá Que é de respeitar Poucos têm Sim, poucos têm Tu estava a dizer que Lá na Pova Ou se era pescador Ou outra coisa Tu nunca quiseste Essas vidas Não Quer dizer Claro que Jogava-se futebol Na rua Dizes Na rua Depois no seminário Mas Mas para nós Para nós era o mar Ou o mar Sim Quer dizer Era a grande escolha Se alunos Alguns podiam ter a sorte De se ingrarem no futebol Mas eram poucos Claro Claro E alguns podiam Conseguiam sair daquele meio Mas também eram muito poucos Mas tu foste um deles Eu fui Fui um deles Foste direto Para Miscovo? Não Eu estudei no seminário Aqui Em Lisboa? Não Em Famalicão E no Porto Ok No Porto não Na Maia Mais precisamente E Estudei no seminário Depois fui para o liceu Fazer o 6º e 7º ano E só depois é que Fui para a União Soviética Estudar Mas porquê? Porquê que foste? Para a União Soviética Porque era um comunista Ferranho Jovem comunista Isso foi em que ano? 77 O ano em que eu nasci Então olha Estás a ver o ruído Joguei que fosse Que não fosse tão novo Mas afinal é Maravilha E lembras-te de chegar lá? De aterrar lá? Do primeiro dia? Lembro-me como se fosse hoje Deve ter sido marcante É marcante, claro E foste sozinho? Foi sozinho no sentido Não, iam outros portugueses Ok Só que eu naquela altura Não conhecia ninguém Conheci no aeroporto Trocamos Como se costuma dizer Cumprimentos Olá Vais para a União Soviética Não vais Com alguns deles E E E depois 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 lá Na Na União Soviética Um dos primeiros Um dos primeiros estudantes Que tinha ido um pouco Antes de mim Uns dias antes de mim Nós tínhamos estado Juntos no seminário E fomos-nos encontrar Em Moscou E que acontecia Este tipo de De coisas De 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 coincidências E Mas é um dia Vá Que ficou Gravado Na memória Isso Não te digo Que eu posso contar Minuto a minuto Mas hora a hora Se calhar Até Até posso descrever Descreve Aquilo olha Nós no dia anterior No dia 9 de setembro Eu e outro Jovem Que ia estudar Engenharia De Viana do Castelo Fomos buscar O passaporte E o visto A Soeiro Pereira Gomes Depois fomos Para uma pensão Barata Ali na 5 de outubro Epá Mas Eu nessa noite Tinha sido convidado Lá pelo pessoal Da Pobo Para ir à festa Do Avante Mas não tive força Estava Completamente Nervoso Claro Ansioso também Exato Não consegui dormir Praticamente nada Bem Depois foi de manhã Cedo Ir para Para o aeroporto Estávamos à espera Do avião O avião Devia voar De Havana Lisboa Lisboa Frankfurt Frankfurt Moscou Estava um calor Estava muito calor Aquilo era setembro Mas Estava bastante calor Fizemos uma paragem Em Frankfurt E Naquela altura Nem pensei Porque a gente Ficava isolados Dentro de uma sala Pois é que Vinha a saber Porque Metade do avião Podiam Tentar a fuga Se a porta Estava aberta Aquilo vinha De Cuba E a União Soviética Também Depois chegamos A Moscovo Às nove Menos dez Da noite De lá Eram seis Menos dez Aqui A fronteira A primeira Travessia De alfândega Foi Como é que eu digo Traumatizante Porque Nos abriam As malas E viam tudo E mais alguma coisa E eu não Estava à espera Sinceramente Um país comunista Onde todos são irmãos E não sei quando Bem Depois havia sempre A A explicação Famosa De A CIA Podia andar por ali Aquelas coisas Do Da propaganda Fiquei Surpreendido Porque Alguns colegas meus Principalmente As jovens Levavam Autênticos Enxubais Com elas Eu não entendia Porque A gente ia Para um país Comunista E não sei quando Eu não levava Praticamente nada Mas pronto Foi Tudo visto De cima a baixo Depois entramos Nos autocarros Muito antigos Tinha um aspecto Muito antigo Bem Fomos para um hotel Onde só demos conta Foi no dia seguinte Quantas pessoas Estavam lá No quarto Porque aquilo Havia lá Beliches Camaratas Sim Era mais ou menos Isso E Cansados Adormeci E pronto E depois Começou a Entrada na vida Soviética E que tal Havia coisas Estranhas Por exemplo Alimentação Que era completamente Diferente Tinha que Habituar Era chato Quando vais De manhã No dia a seguir À chegada E vês Que Quase todos Os pratos Têm Tem Como é que se chama Aquilo Aquilo em português É um derivado Leite Que metem Em toda É uma espécie De iogurte Mas não é doce É para Metiam em tudo Em saladas Na sopa E Isso aí Fazia-me Confusão É lógico Papas Eu detestava Nem sequer Podia olhar Para elas Mas pronto Somos jovens Temos um Poder de encaixa Muito grande E eu tive Bastante tempo À espera De que me dissessem Para onde eu ia Viver Porque tu ias estudar Ias estudar o quê? Eu ia estudar Ciências sociais E Eu comecei a ver As pessoas a serem Mandadas para outras cidades Até Estava com uma certa pena De não ir para a província Porque eu queria ver A construção do comunismo Não na capital Mas na província Claro E Hoje dou graças a Deus Porque Ficar sem pescovo E quem é pescovo Depois de muita espera Foi? Sim, sim E ainda Meses? Não, não, não Semanas? Oh pá, tive Pouco mais de uma semana Nesse hotel Sim Quando as pessoas iam Vinham E passado um dia ou dois Já estavam a ser despachados E qual era O teu vocabulário era qual? Nenhum Só sabia a palavra Tabarix Mais nada Que a camaradas Tabarix Sim Não sabia mais nada Pá Não Tanto é que Quando nós Quando me fizeram a proposta De estudar para um país socialista Ainda não sabia qual Por isso Nem sequer podia Estudar a língua Ou tentar Eu naquela altura Estudava alemão E até foi um dos países Não Foi um dos países Porque eu um dos países Que meti na minha lista Foi a República Democrática Alemã A União Soviética Não estava na lista Não? Não Estava República Democrática Alemã Bulgária E Cuba Se eu não me engano E saiu-te a União Soviética E saiu-te a União Soviética Olha Por falar nisso Muito obrigado Sabes quem é que me mandou Para a União Soviética? Ironias do destino A mãe de Fernando Medina Foi? Foi? Mas como é que sabes? Porque era a Helena Medina Que era mais conhecida Que dentro do PCP Na direção Regional do Norte Era ela Uma das Das principais figuras E foi ela Que me recebeu E que Onde eu preenchi os documentos E preparei tudo Para ir para a União Soviética Isto Só depois Muito mais tarde Claro Quando eu vejo Pois O aparecimento De um Fernando Medina E disseram-me Olha, filho Está bem, pronto Não, mas isto não quer dizer Que eu não gosto Claro Não é um Não, é uma coincidência É uma coincidência Claro Tu ficaste a primeira Como há muitas A primeira vez Portanto, chegaste em 77 Quando é que saíste lá a primeira vez? 80 80? Voltaste para Portugal em 80? Sim, sim, sim Férias? Acabaste o curso? É pá, aquilo ali Jogos Olímpicos Ah, foi em Moscou Eu entendo Em 1980 Sim Ora, os estudantes estrangeiros Tinham que sair de Moscou Durante os Jogos Olímpicos? Durante os Jogos Olímpicos Porquê? Porque pensavam que vinha muita gente Requisitaram as residências de estudantes Para transformar aquilo em hotéis E foi-nos logo dito que só podíamos ficar e ir para casas lá de repouso ou passar férias durante uns bons meses fora de Moscou Houve a barraca do Afeganistão depois Porque houve muita gente que não veio Foi a invasão do Afeganistão e o boicote ocidental Ah, pois, dos Estados Unidos Pronto Mas essa proibição manteve-se E então eu vim a Portugal E tive aqui quatro ou cinco meses À espera que passassem os Jogos Olímpicos Mas era preciso ter uma autorização para voltar, não? Para onde? Para Moscou Nós tínhamos sempre que ter autorização para sair ou entrar Para sair de Moscou O que significava que para entrar também era necessário E porquê é que voltaste cinco meses depois? Porque as aulas terminaram antes para preparar os Jogos Olímpicos E começaram depois para limpar o resto dos Jogos Olímpicos Se assim se pode dizer E viste os Jogos Olímpicos na televisão cá? Vi, vi Vi porque até me lembro E que tal foram? Pá, aquilo, olha, foi a primeira Era o primeiro ano da televisão a cores em Portugal Eu lembro-me disso aí, lembro-me perfeitamente Vi a abertura e o encerramento Mas mais nada assim de especial Não me lembro de ter Quando tu voltaste a Moscou Já os Jogos Olímpicos tinham Já tinham acabado há muito E a cidade estava igual? O que é que... A cidade estava Não mudou grande coisa Até porque efetivamente aquilo não se tornou O que os dirigentes soviéticos queriam Exatamente devido à decisão de invadir o Afeganistão Pois E as coisas também começavam a ficar negras Na Polónia Com a crise interna E os protestos E eu passei na Polónia Nessa altura Eu tinha lá estado em... De férias Em 78 As coisas ainda estavam mais ou menos calmas Mas depois em 1980 As coisas já estavam um bocado mais complicadas E agora em Moscou As coisas estavam... E o que é que era viver em Moscou Nesse período? O que é que tu sentias? Sentias-te bem lá? Sabes que quando nós somos jovens estudantes E eu sou de uma origem muito humilde Estava habituado a encaixar tudo E eu não... E o que é que era isso? Na rua de Moscou Era o quê? Encaixar o quê? Olha, por exemplo Em termos de alimentação Era não ter grandes manias Pois Comia-se o que... Não era o que Deus dava Porque aquilo era um estado ateu Sim Comia-se o que o estado ateu Permitia Estava a falar em ir ao supermercado Ou ir ao restaurante? Ou não havia sequer o pensamento de ir a restaurante? Não O restaurante era um... Era caro, pá Pois Ia-se ao restaurante Sei lá Ou a convite de outrem Ou, pá Ia-se lá e deixava-se lá o... Era? A bolsa de um mês toda Pois Que foi o que nós fizemos com a primeira bolsa Ah, foi Foi Ir beber champanhe e caviar Lá ao restaurante E saímos de lá completamente teses Pois Pá, mas pronto É daquelas loucuras Claro Que... Que... Mas falavas de comer o que havia O que é que era Na altura Pá, nós tínhamos Ainda tínhamos Alguma sorte Porque tínhamos O refeitório da universidade E no refeitório da universidade Comia-se Razoavelmente Eu não diria Quer dizer Pá Como se dava para aguentar Dava para Aguentar-me Embora chegasse a determinada altura em que Pronto Tinhas que Pá Mas havia sempre os amigos Havia uma comunidade portuguesa grande Ou nem por isso Havia Grande Mas repara uma coisa Nós estávamos Divididos Nós estudantes Éramos uma comunidade Que não era Pá, podia ter Sei lá Uma centena De estudantes Se tanto Depois tinham Aqueles militantes Que iam para a escola do partido Que eram militantes clandestinos Trocavam os documentos Quando iam para lá Pá Era uma confusão desgraçada Porque Às vezes nós sabíamos Que Conterrâneos nossos Estavam lá Mas eles não podiam Falar connosco Era Completamente Proibido Era uma questão de E Pronto E existiam estas Pá Coisas que às vezes davam Coisas ridículas Do tipo de Ir no metropolitano Ou Em algum lugar E Pá E encontrares alguém Que eu Que assistia Homem De algum lado Mas Mas fingia-se Que não se conhecia Não Isso era Isso era Sagradamente Por eles Claro Era a seguir à risca A seguir à risca Sim Pois E tu ias ao futebol Lá na Rússia Ou isso também Não passa tempo caro Eu ia ao futebol Olha Sempre que Portugal Jogava Ou equipas portuguesas Nós íamos Havia um grupo Sempre que Que ia Agora Futebol Soviético Devo-te dizer Que Nunca fui a nenhum jogo Só ia quando eles Jogavam com equipas portuguesas Isso aí eu lembro-me Perfeitamente E tu Estavas lá Em 83 Quando foi o 5 a 0 Claro que estava Foste ao estádio Estava lá Sentado Sim Sentado Para mal dos meus pecados Exato Então Estive lá Em 77 Quando foi o Boa Vista E o Dínamo De Moscovo Que o Boa Vista Empatou lá E perdeu em casa Não sei A filha do treinador Dínamo de Moscovo Era a minha colega De curso Na universidade Depois lembro-me Desse jogo Dos famosos 5 a 0 E tu tinhas Amigos Soviéticos Sim Tinha E eles gozavam contigo Não Nesse 5 a 0 Claro que gozavam Mas Sabes que o futebol Na União Soviética Não era uma coisa Tão maluca Como a equipa Ok Lá era mais Hockey no gelo Por exemplo Porque havia jogos Com os Estados Unidos Claro E com o Canadá Pois Agora Futebol Era um bocado menos Mas Epá Mas Íamos sempre Sempre que Viesse alguma equipa Portuguesa Aí estávamos Nós Nas bancadas A torcer Mas tinha que sermos Escovo Ou também Ias a Kiev Não Isso era uma aventura Não era uma aventura Mais no sentido Burocrático Pois Imagino Porque tínhamos que pedir Autorização Era Dímos Escovo Para Kiev Sim Nós não podíamos sair Da cidade onde vivíamos Sem autorização Da Universidade Ou do Ministério Seja de comboio De carro Não interessa Tudo E se acontecesse isso E se saísse O que é que Se saísse Nunca tentaste Tentei Tentei Claro Só não tenta Quem não Aquilo A lei previa Era uma multa De 200 rublos 200 rublos Era mais ou menos O equivalente A 3 salários mínimos Mensais E a segunda vez Era a expulsão Da União Soviética Porque Mesmo Os arredores De Moscou Tu não podias ir Porque eram Tudo cidades militares Ou Sabe-se lá como Até o aeroporto Internacional Já ficava Numa dessas zonas Pois É o mesmo ainda É o mesmo É muito longe É Exatamente E Tu conheceste alguém Que tenha sido expulso Por essa situação De tentar duas vezes Não pá Sei que Um que foi apanhado Agora não Não Assim não me Pá Sabes como é Nos comboios O pessoal Tenta passar Despercebido Vai vestido À soviética Depois nós portugueses Temos um ar Pá Que Encaixamos Em vários povos Da União Soviética É Tudo Pá Arménios Georgianos Judeus Nós entramos bem A nossa fisionomia Entra bem Nesses povos E o que é que é Vestir-se à soviética? O pá Era com aqueles Sobretudos Um bocado Ok Há 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 Sem gola De Sem gola De pele Natural Uhum As botas E tal Pá E depois íamos Como íamos Sempre com amigos Soviéticos Eles olhavam Sempre por nós No sentido É que a gente Não abrisse Muita boca Porque por exemplo Eu uma vez Lembro-me Estava com A minha filha Era pequena E eu estava Numa cidade Na Estónia Que é Tarto Que naquela altura Era uma grande Base Aérea Soviética No Báltico E eu Estava lá Não devia estar Eu tinha autorização Para entrar Na Estónia Mas não Nessa cidade Mas foi lá O pai da minha mulher Trabalhava lá Enquanto a minha mulher Foi falar lá Tratar umas coisas Com o pai Eu fui-me sentar A ver de uma abelhinha Toda muito simpática Que estava lá Era verão E a abelhinha Vira-se para mim E perguntou Oh filho Quando é que tu vais Para Israel E eu disse Oh Vou Vou Para Israel E decidi Parar a conversa Por ali Porque senão Era uma chatice Eu podia ter chatice E lá o pai Da minha mulher Igualmente Mas salvo isto E aí já falavas Já tinhas aprendido a falar Sim, sim Já falava bem russo De quê? De aprender na escola Na universidade Ou de ouvir? Não De aprender Na universidade E de De falar Porque Tu tens que integrar Na sociedade Claro Sim, sim Mas era fácil? Foi fácil para ti? Quer dizer, foi fácil Foi mais fácil Do que eu pensava Eu pensava que era mau aluno A língua estrangeira E afinal até conseguia Aprender russo Para estudar na universidade E ainda falas? Claro que falo Ok Escrever Dou erros E Porque Todos os nossos exames Nas universidades soviéticas E não eram só estrangeiros Os russos também Eram exames orais Exames escritos Ou havia tipo matemática Física Agora o resto era tudo exames orais Por isso nós a parte oral Devíamos ter Ok Bem oleadinha Agora a parte escrita Já era Líamos Mas escrever Escrevíamos muito Muito pouco Tu Tu Há bocado estamos a falar De futebol E sei que Eu lembro-me de te ver Na televisão Mas isso já é Anos 90 Que eu Que eu me lembro Portanto Estamos aqui A fazer um grande salto Tu às vezes Aparecias ao lado Dos treinadores Das equipas portuguesas Como intérprete Não era Sim Era daquelas Isso começou porquê E como Começou porque Não havia ninguém Naquela altura Já trabalhava Como jornalista Ah ok Para onde Já trabalhava Para a TSF Por exemplo E então Quem foi O Autuori Eu traduzi O Tony Traduzi O Inácio Também traduzi Do Sporting Do Sporting Sim O Tony do Benfica Sim Eu não sei se Talvez Outros mais Que agora Não me recordo Do Porto não Não do Porto não Do Porto não Do Porto só Mais tarde Na época Do Vilas Boas 2011 Sim Mas isso era Mais com Os jornalistas Sempre aquelas coisas De Porque Por exemplo Eu lembro-me No tempo Da União Soviética Quando Chegava lá Os jornalistas Por exemplo Eu lembro-me Do Daquele relatador De futebol Da TSF O Jorge Pestrelo Jorge Pestrelo Que era Uma pessoa Absolutamente Impressionante Em que é? Oh pá Como pessoa E como boa disposição E era um grande Profissional Verdade seja dito Mas acontecia Era que Por exemplo Eles traziam A aparelhagem toda Mas as tomadas Não entravam Ok Eu já sabia Daquilo Levava um bolso Cheio de tomadas Para mudar E para resolver O problema E às vezes Resolvia esse problema Ou outros problemas Que podiam Uma das coisas Que me vinham pedir Era para Arranjar lugar onde comer Era Era Restaurante Tomilhazes Vamos em um restaurante E tal Está bem Vamos lá Só que depois Era uma chatice Era que no fim Todos queriam Fatura Separada Quer dizer Era um bico de obra Explicar isso Oh minha Nossa Senhora O pessoal Olhava para nós E dizia Vocês estão malucos Como é que nós vamos Arranjar 20 faturas Agora Para Para cada um de vocês Mas depois lá conseguiam Não digo como Mas conseguia sempre Alguma Alguma forma Portanto davas-te mais Com os jornalistas Do que com a equipa Propriamente dita Sim Com a equipa Era preciso Alguma coisa Em termos De 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 tradução Por exemplo Eu depois vim aqui A ver o O Sporting Spartak Quando O Sporting perdeu lá E depois perdeu aqui E tive Andei com o Com o treinador Do Spartak O que é? O Romano Sérgio? Sim E que tal era? É pá Intragável Bem Aos microfones Da Rádio Redecença Não se pode Sequer pronunciar Para nada Do que ele dizia Do que ele dizia para ti Ou do que ele dizia Para os jornalistas Ele dizia para toda a gente Agora eu traduzi ou não? O problema Lá na sala de imprensa? Ele não foi à sala de imprensa Porque houve um incidente Que ele não entendeu Então Eu No tal Sporting Spartak Em Alvalade? Sim Em Alvalade Porque os portugueses A televisão E isso O primeiro a ser entrevistado É o Inácio Ele vira-se para mim E diz Ó Zé É isto Então eu ganho o jogo E ele é o primeiro Logo Ali É pá Mas eu Num russo Tá Tá Uma autêntica Metralhadora E diz-se logo Diz que eu não vou À sala de imprensa Jornalista Todos atrás De mim Os portugueses É pá Milhados Ao menos Uma pequena declaração Pai Não sei quanto Pai Eu fui falar com ele E só Senhor Romianzo Senhor quem? Romianzo Ah Romianzo 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 Peço desculpa Em relação Senhor Romianzo Faça aqui um jeitinho Aos meus colegas Porque isto Pai E passado Um tempo Ele vira-se para mim E diz Diz aos jornalistas Portugueses Que venham para junto A caminhoneta Que eu faço uma declaração Antes de entrar na caminhoneta Fez uma declaração E tal E não sei quanto Pá Sentou-se na caminhoneta Mandou tudo Porque pá Podiam ter explicado ao homem Que em Portugal Que era assim Agora Ele viu-se Digamos Como que Marginalizado Sim, sim Pai Ele ganhou uma vitória 3-0 E Estava lá no estádio Sim, sim Estava lá no estádio Lembro-me desse show Pois Por isso Estás a ver Acontecia destas E tu conhecias os jogadores portugueses Por essa ocasião Dava-te, permitia-te conhecer os jogadores Das equipas portugueses também Sim Alguns deles Alguns deles até Eram da Póvoa de Brasil Ah é? Claro Olha, tinha o Arthur de Boa Vista Que era da Póvoa Tinha Quem mais? Naquela altura O filho do Washington Eu não conheci pessoalmente O, como é que ele se chama Ele era da seleção Jogou pelo dínamo Ah, o Estava a falar do filho O Bruno Alves O Bruno Alves O Bruno Alves Esse não conheci Depois o Postiga também O Postiga Era Vizinho dos meus pais O Hélder Postiga Ah, sério? Boa E E Às vezes Cumprimentava-se Mas falar Nunca se falava Porque a equipa Estava sempre Digamos Longe De nós E tens alguma história Tipo de banquetes Aqueles Aqueles banquetes Que há das equipas Antes dos jogos Quase puxado a água Para falar a isso Ah Ah Isso é uma Cá está o O caráter Às vezes Um pouco Que é um Certo Como é que Acabei de dizer Nacionalismo Balouvo Aqui é Tentar Mostrar Querer mostrar O que Portugal tem Mas não pensar Como é que os outros Vão reagir Mas qual é o caso? O caso Olha Foi na viagem Do Spartak Com o Sporting Em Moscou Aquilo foi Uma festarola Do fim do mundo Caviar Aravaldes De caviar Cerveja Vodka Há grande E à francesa Como Como se fazem As coisas Na Rússia Quando há Muito dinheiro E naquela altura Já havia Já havia Aqui Podia-me ter Perguntado A mim Oh Milhazes O que é que a casa Consome Claro Mas não Olha Milhazes Podes vir Traduzir lá O jantar No hotel Da Lapa Cheguei lá Tudo muito bonito Como manda A lei E eu Quando olho Para A emenda Disse Uma coisa Que não posso Ser aqui Ao microfone Dizeste a quem? Ao presidente Do Sporting? É toda a gente Claro Aquilo era Caldo verde Bacalhau Alagareiro E vinho verde A acompanhar Aquilo na Rússia Dá-se aos gatos O diretor O diretor Do Spartak Ficou pior Que Isto é um insulto O que é que nos mete Aqui a comer? A calhada Dá-se aos gatos Na Rússia E então Qual foi a solução? Se é que houve a solução? A solução Foi Muito simples Era aquela solução Que devia ter sido Logo no início Eu perguntei-lhes Olha Porque Depois o diretor Abriu-te para mim E disse Ó Zé Nós queremos jantar Tu sabes Perfeitamente O que é que nós queremos? Digo Eu não tenho problema nenhum Em que hotel são? Estava num hotel Em Cascais Era o Albatroz Eu lembro-me até hoje Pai Digo Está bem Não tem problema Telefonei para o Albatroz Diz Olha pá Preparei Tem aí os Diretor De lá Do Spartak Olha Preparo uma mesa Marisco Ivo Ivo um vinho Gosta Gosta Se os russos Que os portugueses Que os portugueses Outra coisa É tu dizeres Olha Vamos comer umas tripas À moda do Porto Quer dizer Ficaram furiosos Ficaram furiosos Eu agora Tenho dificuldade em relação Aos 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 E jogadores Ah o O de Locamativ Como ele se chamava O Yuri Siomin 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 Yuri Siomin Sim Sim Simpático Muito simpático Eu também o conheço Sim Trabalhei com ele Foi? Sim Trabalhei com ele Como Nesta Nesta onda De tradutores Sim Ele até conhece Portugal Não é? Conhece Pois Ele veio Bastantes vezes Aqui jogar Aqui para depois O Locamativ Já Também Passou a ter Alguns portugueses Pois Manuel Fernandes O Éder O Éder Sim Por exemplo E no Euro 2004 Tu vieste cá A acompanhar a seleção russa Não? Não Eu estava cá Mas não acompanhei-se Fui Fui ver Por exemplo O jogo República Checa A Grécia Ao Estádio Dragão Que foi o primeiro jogo No Estádio Dragão Foi acompanhar Um grupo de De oligarcas russos Ok Convidaram-me para ir Pagavam-me bem E eu Fui Algum deles era o Roman Abramovic Não? Não, não Não era O Roman Abramovic A minha mulher É que teve a honra Ah foi? A honra De trabalhar para ele Ah sério? Agora eu Eu não Eu tive outros A tua mulher Da Estónia? Sim, sim, sim Ela trabalhou durante muito tempo Com russos E Ainda antes de ele ser o dono do Chelsea? Sim Sim Ah Ok Foi exatamente no Quando foi o campeonato do Do futebol 2004 Campeonato da Europa Foi aí que ela trabalhou Ok Quando estava aqui o famoso Viato Viato foi? Já lembro-me disso Exato Eu não Eu trabalhei com outras pessoas Nomeadamente nesse Nesse campeonato E fui ver esse jogo apenas Os outros não foi Porque depois tive que ir para Moscou E tu conhecias algum daqueles jogadores míticos Dos anos 90 Kulkov Mostovoy Iuran Oshkinikov Eu vi Eu os cruzei-me Cruzei-me mas eram todos Como é que é de dizer? O Iuran Era o Iuran Esse cidadão português Que deixou-me à memória Para onde passou em Portugal Viu uma ou duas vezes na embaixada O Avchkinikov Viu depois Quando ele jogou no Antes E depois No Lakamativ Agora o Kulkov Não conhecia Nem Mostovoy Não O Mostovoy também E o Ismailov O Ismailov Não conhecia Conhecia o Sherbakov Ah o Sherbakov Verdade O Sherbakov Porque é que Conheci-o por Várias razões Quando ia a alguma equipa portuguesa E nomeadamente o Sporting A Moscou Encontravam-se com eles E nós jornalistas também Sabíamos disso Além disso Eu participava como tradutor Às vezes também Ouvi várias vezes o Sporting A prometer-lhe o jogo de homenagem Que nunca aconteceu Até hoje E ele agora trabalha Já trabalha há muitos anos Com o Lakamativ Andando numa cadeira de rodas A última vez que o vi Foi com aquele presidente Do Sporting Muito polémico Do Big Brother O Carvalho Qualquer coisa Carvalho Bruno Carvalho Bruno Carvalho Que num jantar onde eu estava E ele prometeu Ao Gerbakov Que se fosse eleito Presidente do Sporting Iria haver o tal jogo de homenagem Mas Que eu saiba O jogo não aconteceu Sim, depois disso não houve Não, mentiramente E É uma história triste Não sei se houve um jogo Em Alvalade Acho que foi o Sporting Contra o resto do mundo E eu digo isto porque Tenho o gueto desse jogo E Lembro-me que um dos golos Foi do Shalimov Portanto vieram Vieram alguns jogadores Que jogavam na Europa Pois Em Itália, Espanha E lembro-me que o Shalimov Que era um jogador Bastante interessante Sim, sim Marcou em Alvalade E pronto, isso não se esquece Porque é uma figura Que marca à nossa frente Agora Se calhar A renda desse jogo Não foi boa Ou não foi É ideal Para quem teve um acidente Para sempre Pois Pois Porque depois aconteceu Uma tragédia ainda grande Que foi o irmão dele morreu Que era um jovem Morreu electrocutado Ele jogou também Aqui em Portugal Sabia E Eu acho que pelo menos Sporting Deberia Dar mais alguma atenção Até porque se trata De um caso trágico Portanto, agora assim Eu muitas das vezes Ia ao futebol Ou a outras competições Porque tinha que fazer O meu trabalho Como jornalista Lá em Moscou Sim, sim Atletismo Ou O campeonato Não sei se da Europa Se do mundo De atletismo E essas coisas E eu ia E claro Que eu tinha que falar Com os atletas No fim Se fosse preciso Escrever alguma coisa Quando eu trabalhava Para a Lusa Ou Para o público Também Depois, claro Conheci os famosos Portugueses Que foram jogar Para o Dínamo Ah, e foram tantos Jorge Ribeiro Costinha Manif Nuno Espírito Santo Espírito Santo Sim, e o Dani O Dani Que era o único normal Que havia ali no meio Daquilo tudo Era O Espírito Santo Também era O Dani Porque o Dani Os outros eram O Dani O Dani Suava O Dani Esforçava-se Agora os outros Não devem ter deixado Boa recordação Não devem não Não deixaram Boa recordação A passagem deles Pelo Pelo campeonato Pelo Dínamo É uma tristeza Porque Aquela história De eles irem de metro Às vezes para o treino Isso é verdade? Isso é um mito? É verdade É Porque é que iam de metro? Porque estava a trânsito? Porque o trânsito Exato Até para um jogo De futebol Foram de metro? Foram de metro Isso aí é Foram todos Os russos e os portugueses Não, não, não Pá, quem estava atrasado Os portugueses Aquilo ali Isso era 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 bem possível O estádio do Dínamo Ficou lá De uma estação de metro Pá, íamos Como é complicado O O O É complicado Andar É Reparei Eu lembro-me Eu lembro-me que Muitas das vezes Quando íamos Nas caminhonetas Dos Com os jornalistas Para os estádios Pá, os jornalistas Começavam a ficar nervosos Porque o tempo passava E o pessoal estava ali Não andava Não andava Mas É É É verdade Há quanto tempo Não vais a Moscovo? Há dez anos Há Sim Nove anos Nove E voltarias? Se me deixassem Voltava Para 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 turismo? Para ver os amigos Para os amigos Turismo Acho que já não Bola Agora Ver os amigos E ver um pouco Como é que Como é que mudou Aquele país Embora Na atual Situação política Não acho Não acho muito Atraente Mesmo que Autorizassem A trabalhar lá Claro Acho que não é o melhor Dos ambientes Para Para trabalhar Tu saíste porquê? Há nove anos? É pá Saí porque estava a ver Que As coisas estavam A ficar complicadas Mas queres dar um exemplo? Estavas a ver com Por exemplo A minha credencial Era renovada Anualmente E da última vez Renovaram-me Meio ano Depois de me terem Feito perguntas Idiotas Completamente Tais como? Ó pá Tais como Perguntar-se O dono Da televisão Para quem Eu trabalho Me telefonava Para eu dizer Mal da Rússia É pá O homem Que me fez Essa pergunta Levou-me Uma má resposta E era Estas e outras Porquê que Você escreve Livros? Ó pá O diabo Porquê que Vocês E sabe o que É que são Os seus livros? É pá Muito simples Vá lê-los Alguns deles Até estão em russo Isso que é Numa sala? Sim, sim Tivemos uma conversa De hora e meia Hora e meia Para tirar um Coisa Um vínculo Contratual Meio ano Sim, pá E não sei quanto E Ou seja Criou-se logo Um ambiente Muito E tu viste aí Que era Muito chato E eu vi Ó pá Que o melhor Era ir-me embora E já lá estavas Há quanto tempo? Jornalista Estava desde 1989 Já estava lá Muitos Então assististe Assististe A tu Exato E já estava Ultra Verificado E Bem, eu não sei Se eles Havia alguma dúvida Quanto à minha pessoa Ou alguma coisa Que eles não descobriram Se calhar não descobriram Tudo Mas E saíste A bem De lá Tipo Não houve problema nenhum Comprei o bilhete E vi-me embora No mesmo dia No mesmo dia Cheguei a casa Fiz a mala E vim-me embora Com a tua mulher Com a tua mulher? Não A minha mulher Já está cá Já estava cá Os meus filhos Já estavam Os meus filhos Já estavam aqui A trabalhar Eras o único lá? Era Em Moscúvo Sim Em Moscúvo Sempre viveste lá Sim Estónia Estónia Infelizmente Portugal é um país Que não tem grandes recursos Para manter correspondentes Que possam viajar Pois, verdade Para onde é necessário E daí que havia Esse tipo de limitação Também Claro Sim, sim Porque Estavas sempre à espera Que tomassem Alguém tomasse a decisão E tu quando viésse para cá Lembras-te da primeira vez Que entraste em direto Para a SIC Por culpa Desta guerra Com a Ucrânia? Olha Eu entrei em direto Para a SIC No Expresso Da meia-noite Na véspera Era quase meia-noite E defendi a tese De que Putin Provavelmente Não iria Invadir a Ucrânia A não ser que estivesse louco Que se ia meter Numa aventura Pior do que o Afeganistão Cheguei a casa Toco o telefone E alguém me diz Milhares A guerra começou Só que A SIC Durante a madrugada Não transmite Mas Às seis horas Do dia seguinte Às seis Sim Estava lá E fui trabalhar Até Não me lembro Portanto Dezenas Dezenas De vezes Era uma coisa Absolutamente louca De estar lá Nos estúdios da SIC Sim 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 Porque a evolução Da situação Naquela altura Da Rússia ainda Se recebia Alguma Informação Mais independente E tudo isso E por isso Olha Foi trabalhar Até hoje Claro que hoje Trabalho um bocadinho Menos Mas Não posso dizer Que não faço nada É impossível Estás lá sempre No primeiro mês Foram quantas vezes Tens ideia? Olha Eu acho que Foram mais de cem vezes Mais de cem? Sim Num mês? Sim, num mês Na SIC? Sim Porque eu havia dias Em que entrava para aí Para quatro, cinco meses Então dormias lá, não? Quer dizer Às vezes Tinha lá Tem lá um sofá Que Eu passava pelas brasas Mas Mas Depois Começou a Guerra Fria De forma inesperada Foi uma Começou Como Acidentalmente Alguém na direção da SIC Que eu nem é Até hoje Não sei quem é Que teve a ideia De meter-me a mim E ao Nuno Naquele programa As coisas começaram A correr bem E até hoje Vão andando Já conhecia o Nuno? Pessoalmente O Nuno pessoalmente Já conhecia De algumas vezes Tínhamos estado em estúdio Na Na SIC Agora Claro que Como trabalhar juntos Mas acho que Foi uma boa ideia Gostas Do programa Eu o problema Aqui nem é gostar Ou não gostar Se tem audiências Ou não tem audiências Ok Isso para mim é que é o fundamental Porque eu gostar É difícil uma pessoa Não gostar Daquilo que faz E nesse sentido Eu tento sempre Dar o meu melhor Agora O principal A principal medida É as audiências Ok Uma última pergunta Tu Quando estavas em Moscovo E eras jornalista Também eras de política Não é? Era de tudo Tudo Tu há uma vez Te cruzaste com o Putin Em algum evento Na apresentação De credenciais Do nosso embaixador E numa conferência De imprensa De No Kremlin Agora não me estou a lembrar Qual era o primeiro Ministro português Que lá foi a Moscovo Mas Poucas vezes Poucas vezes Me cruzei com Com ele Porque não havia Grandes motivos também Claro Exato Ele é um homem Que não é muito Digamos Não é o Marcelo Rebelo de Sousa Não é Definitivamente De certeza Absoluto Sim Por isso Os jornalistas Têm Cada vez menos Acesso Tu conhecem Os jornalistas Que trabalham lá? Conheço Alguns estudaram Comigo Agora menos Porque Também abandonaram O país? Sim, sim Emigraram E trabalham Fora do país O que é que tu mais gostavas Dos tempos Que lá tiveste? Estou a dizer Qualquer apontamento Seja uma rua Um parque Teatros Pessoas Eu gostava Eu gostava Muito do trabalho Que fazia Porque tinha sempre Que fazer Embora Por exemplo Quando saí Da Lusa Que foi Na véspera Da invasão Da Crimeia Foi medito Da direção Da Lusa Que não prolongavam O contrato Porque a Rússia Já não era importante Mas isso aí Digamos Era daquelas coisas Que pronto Não há nada a fazer Como se costuma dizer E depois gostava De encontrar-me Com os amigos Principalmente Ao fim de semana Lá com os portugueses Que lá viviam Com quem me dava Bem Não sou o grande Amante de teatro Mas quando a minha mulher Estava em Moscovo Íamos De vez em quando Ela gostava Depois aquelas coisas Bailado E isso era quando Alguns amigos Podiam convidar E Sim, sim E claro Vocês iam Sim, sim Muito bem Está bem Olha Muito obrigado Pelo teu tempo Nada ruim Passou a correr Espero que o Covrazim Jogue um dia com o Benfica E para a taça Para tu E o Covrazim ganha Bora Está bem Obrigado Obrigado eu Grande abraço Obrigado Obrigado Foi mais um jogo de palavra Para a semana a mais Desta vez Para poder ver E voltar a ver E ouvir José Meazes R.R.pt Youtube E Spotify Até para a semana Obrigado